Hello everybody, bem-vindos ao meu canal e hoje mais um vídeo de React. Hoje vai reagir a cantora Gloria Groove e o Pericles cantando Overjoyed. Que universo paralelo é esse, gente? Que universo paralelo é esse? Olha o poder na música, né? Junta dois estilos completamente diferentes. Eu já fiz a reação aqui do Pericles cantando Stand By Me e ficou incrível. Fiquei simplesmente viciada. E eu exijo, Sr. Pericles, que você tenha um álbum em inglês. Oh my God! Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou aí essa música. Overjoyed em inglês significa você transbordar de alegria. Eu estou transbordando de alegria, né? Do cantor Stevie Wonder, que, nossa, sério, eu sou apaixonada. Vamos lá. Mãe, olha isso! Viveré ao vivo agora dos grandes momentos da minha carreira. Vamos lá. Inglês, perfeito. Inglês, perfeito. Ai, Pérex. Ai, eu amo o Pérex, gente. Para. Eu detesto, desculpa, gente. Detesto o pagode. Detesto o Sama, sério. Não consigo. Não consigo. Admiro. Ok, válido. Mas eu não consigo escutar. Então, ver o Pérex, que tem essa voz maravilhosa, cantando Overjoyed. Ah, é uma benção. Eu adoro o Pérex, porque ele sabe inglês. Aí, ele fica fazendo gestes com o corpo dele, né? Tipo assim, ó. From too far away. De muito, muito longe. For you to say, come back, son of the day. And though you don't believe that they do, they do come true. Born in my dreams, until if I look at you, it made me do if you want to leave. Olha, ficou legal. Gostei, gente. Senhoras e senhores, são só que a gente tá vivendo hoje. É lindo demais. Ah, não. Eu acabei de falar que eu detesto esse batuque. É isso, gente. Acabou o vídeo. Tudo bom? Ah, não. Não. Eu adoro a voz dele. Não, não combinou muito. Não, não combinou muito. Não, não curti. Não curti. Mas eu tenho essa questão do samba, então talvez seja uma coisa minha mesmo. Me conta aí os comentários, galera. Não tem certo ou errado, tá? Às vezes a pessoa vem aqui atacar. Gente, a minha opinião. O meu gosto. Respeitem, pelo amor de Deus, né? Mas comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião também. Tu curte um sambinho, um pagodinho? Acha que fica legal pegar uma música em inglês e colocar essa... Brasile... Brasile... Brasileidade? Brasileidade? Eu não gosto. Mas cada um, cada um. Agora sobe o tom. Agora eu quero ver. Ai, Pegs, eu te amo, Pegs! Eu acho muito legal esse quadro do Multishow, que a galera vai cantar junto, fazer covers e tal. Eu acho a ideia muito, muito massa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse react. Não sei se vocês já viram esse vídeo anteriormente, antes do vídeo. Mas, enfim, espero que tenham curtido. Deixe seu like aí e inscreva-se no canal para mais inglês com música, reacts de inglês, reacts de música. E é isso aqui que é este canal, beleza? Até a próxima. Bye, bye.